Música Você fala que hoje manda de mal a pior Parei pra pensar que você faz pro mundo ser melhor O destino sempre me sorriu E o que você retribuiu à vida É tempo de amar e construir a paz Incendiar a terra de esperança Tocar o esplendor, a vida florescer Descendo as vestes frutuosas das mãos Música Vamos lá pessoal! Olhe para trás, veja as pegadas que você deixou Onde foram das, onde os castelos realizou Os tesouros de que se serviu E o que você retribuiu à vida Você fala que hoje manda de mal a pior Parei pra pensar que você faz pro mundo ser melhor O destino sempre me sorriu E o que você retribuiu à vida É tempo de amar e construir a paz Incendiar a terra de esperança Tocar o esplendor, a vida florescer Descendo as vestes frutuosas das manhãs É tempo de amar e construir a paz Incendiar a terra de esperança Tocar o esplendor, a vida florescer Descendo as vestes frutuosas das manhãs Das manhãs Das manhãs Aplausos 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 Aplausos